Assaltantes estão usando máscaras contra o coronavírus para fazer assaltos, em Votorantim, no interior de São Paulo. Os dois casos mais recentes aconteceram nesta terça-feira, mas houve denúncias anteriores, segundo a polícia militar. Por recomendação das autoridades de saúde, os moradores estão usando máscaras, quando precisam sair de casa, para ir a supermercados e farmácias, por exemplo. Os ladrões estão aproveitando a pandemia para cometer crimes, segundo a PM local. Um dos assaltos aconteceu em uma relojoaria localizada na região central na cidade. Dois homens com máscaras iguais às usadas como proteção contra o vírus invadiram o estabelecimento, que funcionava a meia porta, e sacaram as armas. Assim que entraram, os ladrões fecharam a porta da relojoaria. Leia esta matéria completa no portal Rápido no Ar. Acesse rapidonoar.com.br Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E não esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações.